Os produtos de Renew são queridinhos entre as nossas consumidoras, você já sabe, né? Não tem quem não ame os defeitos da melhor linha de rejuvenescimento de rosto do mundo. Aqui na Avon Desenvolve, vamos além de ensinar a vender. Afinal, criar bons relacionamentos também gera boas vendas. Hoje vamos explicar como aplicar o Renew no rosto e obter os melhores resultados. Nós ensinamos você e você ensina as suas consumidoras. Quer melhor argumento de vendas do que o seu próprio exemplo? Limpeza da pele. Lembre-se sempre que limpar a pele é o passo mais importante. Você pode começar com o gel de limpeza facial Renew. Escolha do creme. Selecione aquele produto da linha de mil que mais combina com o seu tipo de pele e siga as instruções a seguir. 1. Espalhe o creme e as sobrancelhas, testa, até chegar no foro cabeludo. 2. Comece passando creme no ossinho em cima do nariz. Vá subindo até entre as sobrancelhas e depois espalhe para as laterais. 3. Nas bochechas, faça movimentos de dentro para fora. Assim você induz a pele a ficar esticada. 4. No pescoço, você passa o creme de cima para baixo. Movimentos suaves. Agora, duas dicas importantes que ajudam a fazer toda a diferença. Anota aí. Use a quantidade correta de produto. Nem muito para não melecar e nem pouco para ficar difícil na hora de espalhar. A pele do rosto é muito sensível. Trate-a com carinho e não esfregue o produto na pele. Se você e as suas consumidoras seguirem direitinho este guia, nós garantimos um excelente resultado. Consumidora feliz igual você, feliz igual a gente, feliz. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.